Na Arena Praia Clube, o Pato saiu na frente. Luciano aproveitou a sobra de Gé e mandou forte no canto de Wolverine. 1x0, Pato. Depois, outra jogada com Gé. 3 em cima dele, mas ela sobrou para o chute de Rangel. Pato, 2x0. O Praia descontou no tiro livre. Claudinho bateu no canto. 2x1. E ainda no primeiro tempo, após lateral, Luciano não cortou e Pixote empatou. 2x2. O resultado ainda favorecia o Pato. O Praia precisava da vitória para levar ao tempo extra. Na volta do intervalo, contra-ataque do Pato e Rodriguinho serviu Matheus para fazer Pato 3x2. A resposta do Praia foi rápida. Rafa cobrou escanteio e Pixote empatou 3x3. Mas era a noite do Pato. Matheus para Luciano, que mandou um fuzila no ângulo de Wolverine. Golaço do camisa 7. Final de jogo, Pato classificado 4, Praia Clube eliminado 3. Os confrontos das quartas de final ficaram assim. Minas e Atlântico, Pato e Cascavel. Do outro lado, Joinville e Corinthians, Carlos Barbosa e Jaraguá. S والc. Tchau! Tchau! Tchau!" Obrigado.